No Arruda, o São Caetano saiu em contra-ataque rápido e Elton fez 1 a 0 sobre o Santa Cruz. Pouco depois, Jonas pegou de primeira e fez o segundo do Azulão. E pra decretar o rebaixamento do Santa, Marcelinho fez boa jogada e fechou o placar em 3 a 0.